Nunca desista de você, a voz do aeroporto, atenção senhores passageiros, nunca desista de você, atenção senhores passageiros, atenção senhores passageiros, com destino a felicidade na baixa da égua, nunca desista de você, nunca desista de você. Antes de Alcione chegar, eu estava até me apaixonando por aquelas meninas do aeroporto, que elas falam tão bonito, né? Eu estava tendo até uma relação assim, meio amorosa, uma menina do elevador, né? Ela falava assim, primeiro andar, tão educada, tão fina, segundo andar, e ficava comigo sozinho no elevador, a voz do elevador sozinha comigo no elevador, eu já estava tendo um relacionamento com o elevador já, eu já estava indo muitas vezes no elevador só para ouvir, primeiro andar, aí eu apertava o segundo, segundo andar, aí eu apertava o terceiro, terceiro andar, aí o quarto, quinto, sexto, eu já estava já assim, meio, né? É, tem Alcione, antes de você aparecer na minha vida, aquela música, ainda bem que eu encontrei você, eu já estava desistindo, deu, viz Maria, desista não, menina, como é o nome? Murga, está aqui, Murga, música, música, ainda bem, é de alguma coisa mendonça, ainda, 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 não, ainda, ainda bem que eu, mas rapaz, hoje eu estou um cantor, viz? Hoje eu exprimi o fluxo, eu estou um cantor, pense, Roberto Carlos, que se cuide, meu irmão, é, velho, cuidado, ainda bem que eu encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, viz Maria, que acaba desentuado, porque ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada por mim, quem dava, eu não estava afim, tinha uns que davam, mas eu não estava afim, até que desacreditei de mim mesmo, eu sou uma bosta, uma merda, eu não sou de nada, é, o meu coração estava acostumado com a solidão, ai, que solidão danada, ai, ai, quem diria que ao meu lado, você iria ficar, fica mulher, fica, você veio para ficar, está vendo, está vendo? Você que, você que me faz feliz, você que me faz cantar, está vendo? É, tu que me faz cantar, viz mulher, M-U-L-E, porque mulher vem do original grego da Baixa da Égua, Mulai, Mulai, é, é um original grego da Amazônia, quando a Amazônia dominava o mundo, Mulai, tinha sido maltratado, eu fui maltratado, elas me maltrataram demais, chutaram a minha bunda, tudo se transformou, agora é só macho, venha, agora você chegou, viz Maria, esse velho com essa nega nova andando no meio da rua, e os cabelos finos do mundo, uma neguinha bem nova com velho buchudo, com uma baiba branca, e eu, baba, bebe, vai te lascar, rapaz, é, você que me faz feliz, você me faz cantar assim, olha, então, presta atenção, não desista de você não, tá? Desista não, se beija, menino, é porque é lua nova, sabia não que hoje é lua nova? Que drama, é, é, eu estava abandonado, jogado no lixão, lá no lixão da Baixa da Égua, os urubus voando, os caracatando, eu lá sentado numa tuia de merda, aí de repente apareceu uma mulher e disse, eu te salvarei, venha, venha comigo para o paraíso, opa, uhul, viz Maria, esse bens menino, a Maria, o fluxo desceu demais, segura menino, acredita em Deus, que Deus é Deus, e acredita em você, não desista de você não, tá? Desista não, você tem que ser o primeiro torcedor do seu time, se deu alguma coisa errada, que se dane, deu errado, deu, tem coisa que dá errado tudo, tem coisa que dá reta a errada, só a metade, e aponta, deu, não é errado, tá errado, e agradeça a Deus por cada chute na bunda que você levou, é, é, então, é, não desista de você não, tá? Desista não, rapaz, oxe, desista não, rapaz, é, é, porque Deus não desiste de você não, agora, se você desistir de você, lascou, né? É, então, confia em Deus, e vá para frente, quando a gente não pode fazer nada, a gente não faz nada, a gente só ora, são muitas emoções, bola para frente, né? É, Silvia Regina, bola para frente, Silvia, acredita que um dia a água amargosa vira doce, vai, 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 porque não vira nos outros, porque não vira na gente, eu nasci com os pés para trás e foi, Deus cuida de nós, é, mas as pessoas ruins, elas querem que a gente se sinta mal, tem gente que tem prazer, um orgasmo sexual, quando vê você mal, tem maridos que gostam de ver a mulher má, e tem mulher também, tem uma mulher meia cabrososa, é, é, então, você tem que fazer a sua vida, e acreditar em Deus, e na hora que Deus abrir uma porta, entrar, na hora, né, que Deus abrir uma porta, entrar, e dane-se quem quer se danar, Deus abre a porta, né? Deus abre as portas para a gente, ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita na vida, né? Agora, às vezes, o cara fica triste mesmo, né? O cara fica triste, ai, meu Deus, hoje é o jumento, é, é o jumento triste, e o jumento alegre, e o jumento safadinho, e aí, gatinha, vir, Maria, então, gente, gente, se anima, e acredita em você, não desista não, tá, de você não, a gente chora, a gente geme, enxuga as lágrimas, e vamos embora, tá entendendo? É, então, assim, aquilo que pode parecer horrível para uma pessoa, pode parecer maravilhoso para outra, tá entendendo? Ah, pastor, a nega disse que eu tinha um buchão, e é, aí vai aparecer outra que vai dizer, adoro bucho, feijão com bucho, é a melhor coisa do mundo, adoro um buchinho, e é, pastor, meu namorado disse que eu tinha silulita, ah, vai aparecer outro que vai dizer, ah, eu adoro com silulita e tudo, é, aí, outro disse que eu sou gorda, aí vai aparecer um que vai dizer, ah, pai, adoro picanha, quanto mais gorda, melhor, carne de sol gordinha, ô, né, ah, pastor, ele me deixou porque eu sou maguinha demais, sim, tem gente que adora uma sopinha de osso, né, então, você tem que se encontrar, né, essa música da menina aí, ela mostra que ela tinha até desistido, né, desistido assim, o coração já estava acostumado, né, mas nunca desiste de você não, tá, agora se você desiste de você, aí lascou, lascou, confia em Deus e bola para frente, bola para frente, né, pastor, já namorei, daí veio e deu errado, depois namora 11, namora 12, né, o irmão chegou para mim e disse, pastor, eu fui consultar o pastor, o pastor disse que eu sou problemático, eu digo, mas todo mundo é problemático, mas ele disse que eu sou problemático no amor, que eu devo ficar quieto e ficar sozinho, tem pessoas que Deus preparou para ficar sozinho, usam no cozinho, porque ele tem uma filha, e a filha, ela não quer, ela é arisca, é, o cara chega perto dela, ela dá uma voadora no cara, e é, mas bem, a realidade do pastor com a filha dela, é uma coisa, a realidade sua é outra, você vai deixar, é porque você sabe, né, pastor, eu já tive vários relacionamentos, não deu certo, depois vamos tentar de novo, por que não está dando certo, será que não é erro seu não, você procurar a gente todo mundo, tem que procurar aí você agora, é, mas o pastor disse, que Deus pode ter feito eu para ser eunuco, bem, a realidade do pastor com a filha que é eunuca, a filha dele não quer homem de jeito nenhum, é arisca, dá coice, voadora, murro, tiro, bruta que só amolesta, então, deixem ela do jeito que ela está, até ficar veinha e morrer, agora, a sua realidade é outra, agora, se você quer ficar eunuco, fique eunuco, né, porque ali aqueles eunuco ali, era castrado, os cabos pegavam e castrava, né, bem, mas aí você sabe o que é que você, não desiste não, hoje, graças a Deus, ele está casado, mas se ele fosse seguir o cara lá, ele estava eunuquinho, né, ou eunucão, mas aí, cada um sabe o que fazer, uma coisa eu digo, não desista de você, tá, você cheia de defeito, é, tu é complicada mulher, mas é a mulher, filha de Deus, e quem não é, quem não é complicado, hein, atira a primeira pléda, a primeira pléda, tu está falando que nesse bolinho, é a primeira pléda, é a primeira pléda, mulher tu é complicada, pensa numa mulher complicada, arruma, arruma o cara para descomplicar, velho, entendeu como é a coisa, então assim, todo mundo tem suas complicações, não pense que, você é, a única problemática no mundo, não tenha essa, 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 pretensão de ser a única complicada no mundo, ó pastor, eu sou a única complicada no mundo, eu sou uma miséria, é não, isso é filha de Deus, você tem suas loucuras, mas todo mundo tem, velho, então, nós temos que acreditar, porque nós temos muitas qualidades, muitas qualidades, podemos ter muitos defeitos, podemos, mas a gente tem um bocado de qualidade também, entendeu, Deus vai fazer o azeite da viúva, qual é o azeite da viúva? suas qualidades, funcionar, entendeu, não desisto de você, mesmo que você seja complicada, complicada até umas horas, aí aparece alguém, arrocha-se o parafuso, oxe, mas o parafuso é velho, não arrocha, não arrocha, arrocha, arrocha não, arrocha, pega uma chave de fenda grande, e arrocha-se danado, é, o parafuso está muito frouxo, está remoído, mas bota outro maior, quando o parafuso está remoído, a gente tira aquele parafuso que remoeu, e bota um mais grossinho, aí arromba tudo e arrocha, entendeu, há jeito para tudo, só não tem jeito para morte, morreu, acabou, mas na verdade, a solução, às vezes não é o que a gente quer, a gente não tem coragem de tomar decisões, aí é, outra coisa, você quer casar, e o cara quer, e você não fica com medo, aí eu estou com medo, estou com medo do tonhão, aí não vai para canto nenhum, suas qualidades, superam seus defeitos, batatinha frita, é, então nós somos um monte de defeitos, todo mundo, parabéns, você pensava que era só você, não era? esse troféu você não leva sozinho não, nós é complicado mesmo, ô bicho complicado da molesta, meu Deus, mas é mesmo complicado, a gente vive feliz, meu irmão, é, é mesmo, entendeu, Deus escolheu Moisés, Moisés era, Moisés era, Moisés era, Moisés era, Moisés era gago, mas Deus escolheu Moisés, aí Moisés teve que levar, o primo junto, porque ele era gago, aí tinha, tinha medo de falar com o faraó, porque ele tinha, era gago, mas mesmo o gago, Deus disse, você vai ser Moisés, mesmo o gago, está entendendo? Então vamos desbloquear, né, e vamos à frente, em nome de Jesus, e se a gente não puder, por exemplo, fazer um prédio de dez andar, mas faz uma barraquinha, né, é, eu vi isso com o pastor, ele chegou em uma cidade bem grande, não vou dizer qual é a cidade não, tá, eu acompanhei esse pastor, e aí ele queria botar a igreja dele, mas não tinha dinheiro, não tinha nada, nem membro tinha, aí tem um irmão amigo dele, sabe, pai, eu tenho um terreno na beira, sabe o que é beira? Na beira da praia, mas é cheio de areia, viu, cheia de mato, aí ele orou a Deus, aí, Deus deu uma direção a ele, aí ele comprou um monte de pau, um monte de lona, aí botou igreja, não sei o que lá, da tenda, né, igreja da tenda, e essa igreja da tenda, a gente pensou que só ia dar gente mendigo, gente pobre, ao contrário, só deu rico, começou sem nada, só a tenda, o sol em cima grande, né, e embaixo, os membros sentavam na cadeira, a cadeira afundando na areia, e isso se tornou uma das maiores igrejas do estado, começou com a tenda véia, uma lona véia, né, outra igreja, o cara era doido para ter uma igreja, só tinha um terreno, aí ele, eu tinha um circo que tinha fechado, aí ele alugou a tenda do circo, depois comprou a tenda, e colocou a tenda do circo, e disse, nesse lugar, farei a maior igreja da América Latina, e ele fez, aí agora foi vencido, né, primeiro ele foi vencido pela igreja, a Assembleia de Deus lá do Pará, depois foi vencido pela, a, a Universal, mas até então, naquela época, era a maior igreja da América Latina, só o estacionamento dela, era para 10 mil carros, só os escritórios da igreja, ele alugou para uma universidade, uma universidade, era, uma universidade, esse pastor abalou, o Brasil inteiro, né, tudo começou de uma tenda de circo, então, às vezes a gente pensa em uma coisa extraordinária, mas a coisa extraordinária, vem de uma coisa pequena, entendeu? Hã? Israel queria aprender muitas coisas, aí Deus botava Israel para a Síria, botava Israel para a Babilônia, Israel virava escrava, mas, na escravidão, ela aprendia muita coisa, você está entendendo? Era um aprendizado, quando Israel saía do Egito, da Síria, da Babilônia, Israel saía com poderes, com conhecimento, com ciência, então, era uma forma de Deus permitir uma escola forçada, há exemplo, Moisés, Moisés foi escravo, depois virou príncipe, lá no Egito, e ele foi instruído, em toda a sabedoria, de uma cidade chamada Catara, Moisés era um alto, era um príncipe egípcio, ele era formado, seria hoje assim, um grão mestre, um grão mestre da maçonaria, ele saiu com todo o conhecimento do Egito, principalmente de um lugar chamado Catara, que era o lugar das energias, então, Deus começou a permitir que ele ficasse escravo, que ele fosse submisso a um povo, mas quando eles saíam, eles levavam conhecimento consigo, renda, dinheiro, então, às vezes, a gente pensa no extraordinário, e o extraordinário é simples, simples, a mulher pediu a Deus um casamento, pediu um casamento e um trabalho, ela pediu muito a Jesus, ela morava no sítio, não tinha muita cultura, aí pediu a Deus um trabalho e um casamento, aí ela arrumou um trabalho de empregada doméstica, na casa de um amigo meu, é, é, aí ela dizia para mim, eu orei a Deus pedindo um trabalho e um casamento, aí Deus me disse a trabalho de empregada doméstica, sim, só que esse meu amigo era solteiro, tinha acabado de separar, nós estávamos orando para ele casar, e ele adivinha com quem ele casou, porque o ônibus roda até 11 horas, depois de 11 horas não tinha mais ônibus, não tinha Uber, não tinha transporte público, então, às vezes, a pessoa tinha que ficar dormindo no trabalho, entendeu? e aí ficou dormindo para sempre, que maravilha, é, às vezes a gente pensa no extraordinário, mas o extraordinário é feito de coisas simples, 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 que Deus nos dê sabedoria, nunca desista de você, acredite em Deus e em você, em nome de Jesus, acredite, não desista de tu, tá mulher, desista não, visse, Deus é maravilhoso,